Salve rapaziada, começando um vídeo novo pra vocês, mais um vídeozão de rolé, viemos aqui na 15. Muito tempo que eu não ando aqui, hein? É verdade, a gente tem muito tempo que não cola aqui pra filmar, então hoje é o dia. A gente veio na real testar o novo tênis da Roxy, que lançou no final do ano passado, que é o modelo corre. Vou pegar aqui, ó. Esse tênisão aqui, ó mano, muito pilaco, muito style. É a minha primeira vez usando ele, o Ivan já usou uns rolés aí, né? Eu tô usando já, tô gostando. E cara, é um tênis muito irado, tipo assim, essa parte dele aqui do calcanhar é mais alto, então dá mais estabilidade. Ele é bem reforçadão aqui na frente, são várias camadas de camurro. Então tipo assim, mano, é um tênisão pra durar mesmo na lista, é um tênis pra andar de skate. Mano, eu tô usando o meu, já dei uns três rolés já, parece que tá novo, não tem arranhão nenhum. O agulho é resistente pra caraca, bonzão. Então vamos dar um rolé aqui, aproveitar que a 15 tá vazia. Hoje a gente tá, mano, num lugar aberto, não tá passando quase ninguém, então acho que vai ser tranquilo andar de skate sem máscara. É um espaço muito aberto, tipo assim, mano, se você for ver, eu tô andando aqui, é. Não tem ninguém, só... Tá batendo o vento direto. É, então vamos andar sem máscara hoje. Mas lembrando, sejam responsáveis, se vocês estiverem na pista aí cheio de gente, bota a máscara. A pandemia ainda não acabou. E vamos pro skate. Vamos pro skate, vamos andar. Vamos pro skate. Vamos pro skate. Vamos pro skate. E aí Aí, tentei algumas saindo de chovinho, pô, quase acertei de primeira, mas tô ficando cansado, não consegui, vai ficar pra próxima, prometo. Então, até lancei aqui meu chapéu de caminhar no deserto, porque o solzinho, mesmo às quatro e pouca da tarde, tá fritando. Então, tô protegido, agora é a hora do descanso, adianta o açaí dele. Eu vou aqui, a graça da vida, gente, é inventar moda. Nós temos aqui esta água saborizada, laranja e água saborizada vermelha. Não é isotônico, não? É, porque eu esqueci o nome, tá ligado? Isotônico. E aí, nós vamos botar aqui, ó, sabor tangerina. Vai! É importante ter uma garrafa térmica pra manter aí a temperatura fresca do verão. E agora, sabor moranguinho com maracujá. Então, são três sabores. Ai, meu Deus. São três sabores. E, isso é difícil pra caraca de abrir, jovem. Aí, abriu. Não vai caber tudo. Tá trasmodando. Calma aí. Aí, ó, o segredo para o verão. Então, rapaziada, falando do tênis agora, né? É. Falando do tênis, pô, dá uma sensação muito boa no pé. Tipo assim, você se sente mó gangsta, né, Ivan? Fala tu. Ivan ainda tá com as calças cargo dele aqui, ó. Só rolé de pilaco. É, só com as calças largas aqui, ó. Pô, curti muito. É. Pô, curti muito, cara. Esse biquinho mais arredondadinho dele. Muito top, mais alto, assim. O tênis é muito bom, mano. E é mó style também. Pô, bonitaço o tênis, né, mano? Então, o tênis tá aprovado. Olha o Ivan. Pretão. Preto e off-white. É. Muito brabo. Quem não viu o unboxing da Rocks ainda, rapaziada, a gente botou o vídeo no canal. Vou deixar o card aqui. Unboxing Rocks. Várias roupas também. Tênis, calça, corta-vento. Tem tudo. Então, a gente vai seguir com o rolê aqui. Vamos ver que, mano, tá muito quente. Muito, muito, muito quente mesmo. Mas agora tá começando a fechar uma sombrinha aqui na 15 quase toda. E vai começar a melhorar um pouco. Aí, como vocês podem ver aí, ó. Chapecó colou aí na sessão. Satisfação, rapaziada. Falou que tá um tempo sem andar de skate, mas... Tá no pé ainda. Tá no pé ainda, tá no pé ainda. Tá valendo pra caraca, né? A gente sempre vai estar fluindo aí, ó. Agora, ele vai tentar outra aqui, ó. Vou ficar aqui paradinho filmando. Se liga. E aí, vã? Tô mal. Tô fraquinho. Pô, muito calor, mano. Muito quente. Tô com fome. As pernas tão assim, ó. Faltou o açaí. Faltou o açaí, verdade. Vai estar um pouquinho isso aqui. Assim tá bom. Isso vai ficar muito longe também. É agora. Vamos ver. O que que você vai alançar aí? Vou dar um olhinho. Um olho de beck. Talvez um flip. E um big flip. Ah, pronto. Skater XF. Isso. Se que eu fosse demorar mais, tô com a perna mole já. Saiu. Saiu. Primo bunda. Vários tombos. O Jean tá sentindo uma acertadora ali, hein? Caiu muito agora, moleque. Mó tombão. Primo bunda. Preciso acertar agora. Preciso não acertar. Eu morri. Não sei você, mas eu não tô nem aí. Tá bom, acertei. Morri, fiquei estressado agora. Caraca, eu tava sem perna, fiquei pulando a jump ali. Filmei no celular e na câmera. E sem força. Mas foi. Foi, tá valendo. Caraca, caiu umas três vezes, feio de primo. Ah, rapaziada, ó. Pelo estado aqui, vocês já tão vendo como é que foi o rolê hoje. Mó rolezão aqui na 15. Caraca, o sol tava fervendo, mano. A previsão era até de dia nublado. Não rolou, a gente veio, torou no sol, solda no moca. Mas é isso aí. Deu pra testar o tênis, mano. Olha só, dei mó rolezão. Tá novo o tênis, moleque. Tá novo ainda. Mano, pra não falar que não deu nada, só saiu essa texturazinha da borracha aqui, mas não foi nada, tá ligado? Tênis mó resistente, muito bom, curti pra caraca. Dá mó sensação boa no pé, tá ligado? Tipo, você se sente mó bem, mó pilaco. Eu senti gangues. Eu curti também. Pra mim, esse e o tempo são meus preferidos. É, e a gente tava usando só o tempos, 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 tempos. Aí botar um tênis maior assim, pra acostumar foi um pouquinho difícil. Mas é, depois você acostuma, mano. Aqui, ó. Top. E, rapaziada, não esqueçam que a gente tem um cuponzinho de desconto lá no site da Rock. Se vocês botarem SKTBR15, você tem 15% de desconto. Então aproveitem, usem o cupom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do tênis. E até o próximo vídeo. Rapaziada, deixa o like aí pra gente. Valeu.